Fala galera do canal Marcinho Drone Marília e aí beleza com vocês vamos para mais um vídeo aqui ó valeu sentado ali eu e aí outro ó tô de piloto aí eu tô de copiloto vamos dar uma organizada no óculos aqui peraí deixa eu arrumar aqui lá o calma zoando aqui na frente lá ai 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 deixei ele zoando aí vamos ver cansou olha lá apontou pro drone aqui vamos ver o cara dele é isso aí galera vamos lá para mais um vídeo aqui hoje eu estou aqui na cidade de Curitiba Paraná aqui no bairro aqui no sítio cercado que fala né vamos dar uma olhadinha por cima como que é aqui ó nosso objetivo que não é mostrar a casa de ninguém né mas sim para nem ver o bairro aqui com outros olhos lá de cima olha que legal aí vamos ver aqui como que é que o movimento aqui no bairro aqui né olhando aqui é da hora ó planinho lá na frente ó show de bola tá aí um pouquinho de barulho aí no fundo aí é porque você sabe né a gente não grava separado no estúdio então automaticamente sai barulho alguma coisa das pessoas aí mas tranquilo vamos lá aqui é uma avenida deixa eu ver que olhar para esse lado enviando um carro na frente ali não vem então dá para descer o drone aqui olha que eu já estou na outra rua já é uma dessa que passa por lado do fio vamos lá vamos lá acho que vou subir um pouquinho por cima do fio que é melhor e ó eu não pode cair aqui não conheço nada aqui aí complica em vamos ver aqui para onde que eu vou aqui só dando uma olhada que bairro dá uma pizzaria ali na esquina não passar no meio de coqueiro aqui ó essa aqui eu vou ver devagar aí ó show de bola bastante espaço para passar né e aí eu vou passar por cima do fio vir aqui para a esquerda aqui vou passar já entre o fio no meio aqui ó e vamos ver aqui aí ó agora dá aquela descidinha como sempre né para poder fazer aquele vídeo baixo assim ó aí ó bem legal hein passando aqui correndo agora vamos lá que ela ela se pera aí pera aí deixa eu ver a camonete aqui ó 4 por 4 isso aí agora vamos ver acho que vou subir aqui né tô já muito baixo aqui deixa eu ver aqui para subir e aí ó e tem uma casa em construção então a piscina vamos ver aqui acho que eu passei no meio desse outro coqueiro de novo aqui ó para ficar igual aquele é vai lá vai lá passou aqui acho que eu vou voltar porque já tô muito longe já em daqui distância que isso aqui não tem essa não mas tô num bairro que só para fazer aquele golzinho de leve e vamos voltar aqui ó e vamos voltando aqui de novo aqui e ela passando por cima aqui ó já desço um pouquinho e dou aquela corrida aqui ó e os carros parados aqui todo mundo tranquilo de boa só descansando aproveitando ele ao passar aqui no meio do carro do meu amigo aqui ó porta já tá aberta a janela vamos por aqui ó ó ó nossa galera isso aí já vale seu like não vale não deixe seu like no vídeo para nós aí comenta aí para falar que está achando nossos vídeos tá com show de bola aí agora eu passo por cima aqui do fio e agora eu vou lá para frente lá vão até na outra esquina e ó ó onde eu vou chegar ali ó ó e olha que eu estou lá sentado na 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 casa ela bem foi pegado na área lá e o drone tá aqui ó ó e vindo as mulheres conversando e aí não vão ver se você viram com olha só a cabeça um cachorrim passando ali também nem percebeu e vou ver ela vou passar no meio do fio que agora aqui ó o baixa a cabeça aí eu passou mas não voltando de novo acho que agora eu vou lá no na outra quadra e na outra rua vamos ver Passa aqui ou para o lado de lá Olha que imagem, show de bola Céuzinho, azulzinho Da hora Calorzinho, show de bola Bom, pelo menos a mim está legal Calorzinho aqui Eu sou meio friento, então o calor Para mim está bom Olha, vamos voltando aqui Não vou subir muito não porque Para que ficar plebando lá de cima Aí agora desce aqui Devagando O carro passando ali Vamos voltando aqui Está na casa dele ali Legal Agora vamos descer aqui Deixa eu ver aqui, é a casa dele Passa aqui Que é o fundo Vamos ver aqui Olha que eu já estou aqui bem atrás já E o sinal está estralando do drone Passo por cima aqui A janela do par dele Passo aqui por cima Vamos indo aqui Devagarinho Se quiser fazer uma inspeção aqui nas telhas Tranquilo, hein Aí cheguei aqui na área da casa Ah, vou passar aqui por dentro da sala Já vi, deixei avisado que eu ia passar já Olha o Cauã ali Até o tchauzinho Passa aqui por dentro Olha lá Tudo conversando Oh, baixo pé Olha lá Agora sai aqui pela Pela porta Olha lá O cachorrinho já deu uma olhada Olhou para mim E falou Quem é Quem é Quem é Que negócio é esse Aí agora passa aqui Vamos saindo de novo Agora sai meio rasteiro aqui Entre os carros ali Agora vai indo aqui Passa aqui devagarinho Agora corre de novo Só que acho que eu vou ter que ir na calçada Que vai que vira um carro de uma vez Vira aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Não vem carro Também não vem carro Vamos atravessar Aí Ah, tem um senhor sentado agora ali Vamos ver E aí Beleza Dá um tchauzinho aí Ih, nem ligou Ignorou Deixa quieto Então, vambora Subir aqui É isso aí galera É isso Mais um vídeo aqui do canal Você que não é inscrito Se inscreve no canal Deixe seu like Deixe um comentário para nós aí Beleza Fico com Deus Até o próximo vídeo Valeu Tchau, tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON